Durante a reforma tributária, o ministro da Fazenda defendeu que a mudança no sistema vai ser fundamental para a retomada da economia brasileira. O evento transmitido pela internet contou com a participação de políticos, dos presidentes da Câmara e do Senado, de representantes da sociedade civil e entidades privadas, de especialistas em direito tributário e regulamentação fiscal, além de técnicos do governo federal ligados ao tema. De acordo com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, é preciso que os três poderes estejam alinhados para que a reforma tributária tenha sucesso. Ao fazermos a reforma tributária, eu tenho muita crença de que a faremos, tanto na Câmara quanto no Senado, deve haver uma consciência e uma obrigação dos demais poderes, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, com o compromisso daquilo que foi feito pelo Congresso Nacional. Então, essa assimilação da reforma tributária por todos os poderes é fundamental para que o sistema de arrecadação seja ígido, porque não é só um papel do Legislativo de fazê-lo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o sistema tributário brasileiro penaliza empresas, governos e o cidadão. Haddad afirmou que é preciso aprovar novas regras para permitir que a economia brasileira volte a crescer. Chamar de sistema o nosso sistema tributário é um elogio. Ele não tem nada de sistemático. Ele está atrapalhando a vida do empresário, está atrapalhando a vida dos governantes. Você não tem mais segurança jurídica de quanto você vai arrecadar e de quanto você tem que pagar. Nós estamos num momento muito especial da economia brasileira. Se nós continuarmos dando os passos certos, e sobretudo esses que se avizinham, nós podemos entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável no país, depois de muitos anos de crescimento pífio, de dificuldade de atender as necessidades da população. Atenção.